A Ilha de Moçambique está preparada neste momento para apresentar tudo aquilo em termos de potencial que a ilha oferece. Para além da história, a própria gastronomia, a cultura, os cantos, as cozinhas e muito mais. E temos a nossa própria tradição da Ilha de Moçambique. Eu acho que vale a pena sempre terem esta oportunidade de vir partilhar este momento em que a Ilha de Moçambique vai comemorar. O meu nome é Momado Osman e eu só tenho a dizer que a nossa ilha é tão pequena, mas que vai abraçar, vai albergar toda a gente que vier para a Ilha de Moçambique.